MÚSICA 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 1 no time, 1 no time, 1 no time, 1 no time Cidade, man of chave, man of chave Um sinal que atravessa uma leve meia, uma brasa incendia Deixa o céu no mar, deixa tocar aquela canção One more time, one more time, one more time One more time, one more time One more time A performance de bailar dedicamos a Charlie, a Peter, a Soda, a Pelicos E agora com a Gustavo Cerati, The Bene Seja mais uma vez Música Música Quero a mi bandera Quero a mi bandera Quero a mi bandera Quero a mi bandera Plancha ita, plancha ita, plancha ita 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 Yo quiero la mamadera Eu quero a mamadera Eu quero a mamadera Eu preciso a mamadera E que calentita, calentita, calentita 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 Calentita, calentita Calentita Eu quero a mamadera 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 Canapy, canapy, canapy Canapy, canapy Canapy, canapy Yeah Canapy, canap Canapy, canaprete Canapy, canapy Canapy, canap Canapy, canap Eu não quero ter, eu quero um novo, um que seja Coupé A mala sorte me quito e então vão saber Cochevinto, cochevinto porque No lugar onde vivo nem todos podem ter Eu quero um novo, um que seja Coupé A mala sorte me quito e então vão saber Para ver a meus filhos com vergonha de mim Para ver os vecinos a reírse de mim Eu sinto rabia do mundo, rabia de mim Rabia de tudo o que não posso ter Cochevinto, cochevinto porque Me deixo em cada caminho Eu não quero ter, eu quero um novo, um novo, um que seja Coupé A mala sorte me quito e então vão saber Cochevinto, cochevinto porque No lugar onde vivo nem todos podem ter Rabia de ti Rabia de tudo o que eu nunca terei Para ver os vecinos a reírse de mim Para ver a meus filhos com vergonha de mim Eu sinto rabia do mundo, rabia de ti Rabia de tudo o que eu não posso ter Rabia de tudo o que eu não posso ter Rabia de tudo o que eu não posso ter Rabia do mundo, o que eu não posso ter Cochevinto, cochevinto que eu nunca terei Rabia de tudo o que eu não posso ter Que eu nunca terei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL